O que foi que meu pai colocou no meu caminho? Oh, Deus! Seria errado! O que aconteceu foi acidente! O que você fez? Por que você foi presa? Eu não fiz nada. Mas que porra é essa? Ninguém mais tá enxergando esse barbante estranho! Um barbante, um emaranhado de barbante. A minha mente controla aquela menina em vez de ir. E eu consigo fazer com ela o que eu quiser. Então, era isso que tava por trás do pendente? É a proteção enviada pelo meu pai. Você me disse que tudo precisa ter um nome, não disse? Eu vou dar um nome pra isso também. Stone Ocean. Porque eu garanto que eu vou me libertar deste oceano de pedras. Meu Deus, mas que saco!